Graça e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Começa agora o meu, o seu, o nosso devocional diário de oração, o programa Comunhão e Oração, que é transmitido aqui na Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, Goiás. E também é transmitido para o Brasil e para o mundo todo, através do Facebook, através do YouTube. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, irmã. Que o Senhor abra as janelas do céu e libere sobre mim, sobre você, sobre nós, bênçãos sem medidas, em nome do Senhor Jesus. E vamos aqui então para mais um dia deste propósito de oração pelas causas impossíveis. Eu não sei que causa que está difícil, que está complicado, que está terrível, que você está sofrendo, que você olha e diz não tem mais jeito, não tem mais como. Eu não sei se é sentimental, se é financeira, se é familiar, se é emocional. Eu sei das minhas, mas eu sei de um Deus, um Deus que a Bíblia diz em Lucas 1,37, que diz, para Deus nada é impossível. E eu creio, ó, creio firmemente nesta palavra e tenho certeza que Deus, ele vai se revelar na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, então nós vamos aqui, eu quero convidar você para se inscrever neste canal, você que ainda não é inscrito, meu irmão, minha irmã, se inscreva aí, por favor. E ao se inscrever neste canal, viu? Ao se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para quando você postar um vídeo aqui, ou melhor, para quando nós postarmos um vídeo aqui, ou entrarmos ao vivo como estamos agora, você possa ser notificado no seu computador, como também no seu celular. Tudo bem? Faça isso neste exato momento e creia que o melhor de Deus vai se revelar a você, vai se manifestar na tua vida e fica ligado nas campanhas, nos propósitos, tá bom? Então, também já marque o seu gostei aí, o seu joinha, todo mundo que está ao vivo, pessoal, não deixe para marcar depois, já marque agora você que está aqui chegando, tá bom? Clica aí e marque o gostei, tá? Isso, todo mundo, marque o gostei, deixe seu like e não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Se você quer me seguir também, por exemplo, no Instagram, todos os dias eu posto alguma coisa lá, arroba pastor Eliseu Lustosa, é o nosso Instagram, vai lá e também nos siga no Instagram, tudo bem? Queridos, olha, eu quero aqui neste exato momento cumprimentar cada um que vai chegando agora com um bom dia, boa tarde e boa noite para vocês. que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus, que o nosso Deus, ele cumpra aí, né? E honre as nossas campanhas, os nossos clamores aqui. Então, que neste momento você possa ser tocado, abençoado, transformado, aquilo que você está buscando, que Deus, ele possa te abençoar, te dando essa graça. É isso que eu desejo do fundo do meu coração. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui os testemunhos. Se você quer encontrar as outras orações que antecederam a essa, você vem aqui nas descrições. Pois bem, amados, deu uma travada aqui o programa, mas voltou. O segundo link aí, está escrito, batalha espiritual. Se você não assistiu essa pregação, é um estudo bíblico, ó, poderosíssimo. Vai lá e assista também. Pode assistir depois da live. E o primeiro link nas descrições, você já sabe, é o canal da minha filha Letícia. E eu estou convocando as pessoas para ir lá e fazer, ó, um joinha lá. Mil pessoas para marcar um joinha nesse vídeo. Até hoje eu não consegui. Então, agora, neste canal que tem se tornado um canal de bênção. Veja só. Olá, tudo bem? Meu nome é Isabel, sou de Brasília, Distrito Federal. Estou entrando aqui, pastor Eliseu, para contar o testemunho que numa madrugada, eu orando, fazendo a campanha do sangue do cordeiro, o senhor fez uma oração, só não me lembro o dia. Era de madrugada, o senhor fazendo a oração, o senhor falou que naquele momento o anjo do senhor estava indo ao encontro daquela pessoa que eu estava representando e estava curando aquela doença. que naquele momento o anjo do senhor, o senhor estava fazendo uma operação, foi no dia que o senhor falou que o anjo estava fazendo uma cirurgia, uma operação. E o meu irmão, Júlio César, que mora em Alexsânia, Goiás, ele estava com câncer na garganta e na língua. E naquele momento eu senti que Deus visitou meu irmão naquela madrugada, eu estava orando, acho que era de madrugada que eu peguei e fui ver, para me fazer a campanha. Naquele momento eu tenho certeza que o anjo de Deus foi ao encontro do meu irmão e hoje, para a honra e glória do senhor Jesus, meu irmão está curado, está curado de tudo. E graças a Deus, e também, pastor Eliseu, o senhor sabe que os hospitais como estão, para cuidar das pessoas que têm câncer, está faltando tudo. Só que o meu irmão, Deus foi tão maravilhoso, que Deus abriu uma porta no hospital de Anápolis para ele, entendeu? E ele fez todo o tratamento lá, foi muito bem recebido, muito bem atendido. E outra coisa maravilhosa, até um exame que era para custar 4 mil reais, o médico fez para o meu irmão, por 400 reais, que era para detectar se não tinha mais nem um vertígio de câncer no corpo dele. Então, pastor Eliseu, eu estou contando esse testemunho, porque realmente Deus usa o senhor nas suas campanhas, entendeu? Outro testemunho maior, pastor Eliseu, é que eu moro aqui, estou separada, estou desempregada, vendo brigadeiros e recebo uma pensão. E eu, pastor Eliseu, eu devo toda a minha pensão para o banco, entendeu? Eu devo, porque eu fiz empréstimos, mas Deus todo mês, todo mês ele deposita lá na minha conta o dinheiro, porque eu não sei de onde que vem, mas todo mês ele deposita para eu poder pagar meu aluguel, para eu poder comer. E Deus tenha abençoado a venda dos meus brigadeiros. Então, eu quero contar esse testemunho aqui para envergonhar Satanás, porque ele não tem poder na minha vida. E bênçãos maiores vai vir para mim, eu creio, quando eu terminar essa campanha das causas impossíveis. Eu vou contar um testemunho muito lindo aí, eu espero. E a melhor coisa da minha vida foi ter conhecido o senhor. E eu não vejo a hora de assistir um culto na sua igreja em Aparecida de Goiânia. Qualquer dia eu estou chegando aí. Irmãos, faça a campanha com fé. Com fé, porque Deus realmente está nesse trabalho. E que Deus abençoe o senhor, a sua esposa e a sua filha. Amém. Um abraço. Boa tarde, pastor. Meu nome é Sirleide, sou de Salvador. E eu vim aqui para falar meu testemunho. Eu, hoje à tarde, terminei de fazer a oração financeira, né? Para cair dinheiro na conta. E eu estava aqui com a pensão do meu filho atrasada, que o meu ex-marido tinha depositado ainda. E eu estava ficando preocupada, porque eu nunca, nunca de atrasar, sempre na data certa. Então, eu tenho dias que está atrasada. E eu só, na oração, né? Comecei a fazer a oração financeira. Não tem muito dia, não. Tem poucos dias. Então, esses poucos dias, hoje, me honrou, né? Quando eu abri a conta, que eu abri a conta, está lá o dinheiro depositado. Então, estou falando aqui do meu testemunho, que caiu, sim, o dinheiro da minha conta. E eu estou no propósito, né? De oração, ou quase na oração. E não só na minha vida financeira, que aconteceu. Na minha vida sentimental também. Eu estou na oração, já tenho quase mais três semanas, eu acho, fazendo a oração para ter a vida do casado próspero, feliz, entendeu? Então, eu estou fazendo essa oração e Deus está me abençoando também. Meu namorado, marido, né? Que a gente mora junto. Ele já está... Assim, Deus está me fazendo na vida dele. Porque dá para ver que ele não está saindo mais como saía antes, não está... Ele me trata diferente. Tipo assim, ele... Antes, quando eu falava com ele, sempre veio com grosseria. Hoje, não está mais assim. Deu dia que eu estou fazendo assim a campanha. Então, eu sei que o diabo arma para a gente parar. Ele já armou muito para eu parar. Mas, eu botei o pé no chão. Eu falei, não vou parar de fazer a oração. Eu vou continuar. E ainda não terminei, né? Só tem três semanas. Eu vou fazer os 40 dias certinho, ou mais, como o Senhor manda a gente fazer. E eu sei que Deus está me honrando. Deus está me abençoando. Eu creio. E através das orações do Senhor, Ele está nos ajudando bastante mesmo. E muito obrigada por incentivar a gente, por dar essa força para a gente atrás da oração. Porque a gente fica desesperado, sem saber o que fazer. Até coisa que não presta, a gente quer fazer por causa... Para dar certo. Tipo assim... Como eu mesma, estava tão desesperada que eu estava pensando em procurar outro tipo de coisa. De ajuda, né? A senhora sabe. Aí eu parei e pensei. Eu disse, meu Deus. Quem é maior? Então, por que eu vou procurar outra coisa e não Deus? Por que eu vou deixar de procurar Deus? Pedir a Deus para pedir a outros tipos de... Né? Aí eu... Quando entrei no vídeo, encontrei suas orações. E agradeço muito. É muito boa. Deus age mesmo na vida da gente. Uma oração verdadeira, sincera. E é isso aí. E assim que acabar, eu vou vir aqui de novo, dar meu testemunho. Eu tenho certeza que Deus já fez tudo na minha vida. Porque... É assim, né? Tudo tem seu tempo, né? Então, só falta chegar o dia. Muito obrigada. É isso aí. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Vê aí o testemunho do pessoal. O povo recebendo cura. O povo recebendo libertação. O povo contando bênçãos e mais bênçãos aqui. Eu quero convidar... Quero convidar, neste momento, você também. Para enviar o seu testemunho para nós, tá bom? Você ouviu aí os testemunhos de bênção. Então, eu convido você. Mande para o nosso WhatsApp de oração agora. O seu testemunho, tudo bem? Escreva, irmão. Por favor. Irmã, por favor. Escreva. Meu testemunho. Sabe para quê? Para nós ficarmos ligados quando formos buscar aqui o seu testemunho no WhatsApp. Ajude a gente. São milhares de pessoas, irmãos, nesse WhatsApp. WhatsApp. Falta dar um piripaco aqui, esse celular. Meu Deus do céu. Graças a Deus que esse celular, esse novo aqui, está suportando bem. Está bacana ainda. Mas, ajude a gente, por favor. Mande o seu testemunho. Já disse ontem para vocês. Quando for gravar o testemunho, vai para um lugar calmo. Um lugar que não está ventando. Um lugar que não tem música atrás. E grave ali o seu testemunho, tá bom? Tanto áudio como vídeo, certo? E mande para o nosso WhatsApp, que é o 629861028666. Este é o número do nosso WhatsApp para você mandar o seu testemunho. Digite meu testemunho. Aí nós vamos saber que aquele áudio e aquele vídeo é o seu testemunho, tá bom? Estou vendo o pessoal aqui na live, contando aqui no chat, aqui, dizendo o meu é o próximo testemunho. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu, viu, irmãos? Então, creia. O seu será o próximo testemunho. Em nome do Senhor Jesus. Amado, está chegando o dia, tá? É essa semana que estaremos em São Paulo. Cadê o pessoal de São Paulo? Você que é de São Paulo, dia 23, 24 e 25. Está chegando. Então, você não pode perder essa oportunidade. Campanha das causas impossíveis. Nós vamos estar lá ministrando, orando. Eu, a pastora Cleise, o irmão Samuel louvando. E vai ser bênção. Pode ter certeza, tá bom? E os céus vão se revelar, os céus vão se manifestar na sua vida. Pode ter certeza. Anote aí esse endereço. Rua Santo Dias, número 161, Jardim Escândia, Taboão da Serra, São Paulo. A rua, irmãos, onde vai ser o evento vai ser de frente do Colégio de Noel. A rua onde vai ser o evento, tá bom? Então, vai ser fácil você encontrar, porque vai ter lá uma fachada. Vai ser a minha foto, a foto da pastora. Então, eu creio que vai ser fácil de você encontrar. Então, irmão, se prepare, tá bom? Mobilize-se. Mobilize outras pessoas. E venha participar em nome do Senhor Jesus. São três dias, dia 23 e 24, que é sexta e sábado. Nós iremos iniciar o culto sete e meia da noite, certo? E aí, no domingo vai ser, como é o último dia, domingo de manhã, porque eu tenho que voltar, tá? Então, tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente. Eu estava vendo aqui uma irmã chamada Leida. Leida, né? Que é da África, da Angola. Estava perguntando aqui que horas que são o momento da live, né? Leida Maria. Irmã Leida Maria, o problema de fazer ao vivo, que eu disse pro pessoal aqui antes de começar a campanha, que o problema da gente fazer ao vivo, pra mim, é muito complicado fixar um horário, porque a minha correria aqui é tremenda. Mas a senhora pode perceber que nesses últimos dias aí, esses últimos 15 dias, sei lá, nos últimos dias nós estamos entrando nesse mesmo horário aqui, ó, entre três e meia da tarde aqui no horário do Brasil e de Brasília, né? Entre três e meia a quatro e meia. Então, a senhora fica ligado neste horário aí, entendeu? Porque de manhã tem que resolver um tanto de correria. E aí pega um pouquinho da tarde, faz as visitas, resolve também a vida. Então, é muita correria aqui pra mim. Tem as igrejas, tem os cultos, tem os obreiros, tem um monte de coisa pra gente fazer. E isso é todo dia. Todo dia. Todo dia. Então, eu falei pro pessoal. Ó, se vocês quiserem gravado, gravado não é fixo o horário, porque eu faço um dia antes sempre e vou postando naquele mesmo horário, entendeu? Mas aí 90% do povo aqui doido do zap aqui e do Facebook também, né? Falou, não, pastor, faz ao vivo, que ao vivo dá uma unção maior, é um clima, o senhor conversa com as pessoas e tal. E às vezes dá uma palavra pra alguém ali e tal, é melhor. Então, é por isso que nós estamos fazendo ao vivo, tá bom? E eu creio que Deus vai abençoar a vida de vocês. A irmã que tá falando que lá em São Paulo é 4,52 aqui também, tá? Então, irmãos, só por causa disso. Tô falando isso pra irmã entender, ok? Todo mundo que chegou aí, marque o seu joinha, marque o seu gostei, clica aí, por favor, porque vai ser bênção de Deus. E vai compartilhando aí nas suas redes sociais, tá? Vai mandando pra todo mundo esses vídeos, essas orações, porque vai ser bênção de Deus pra vida de todo mundo. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos orar, vamos entrar na presença do Senhor. Vamos invocar aquele que pode, aquele que faz, aquele que é tremendo, aquele que jamais perdeu uma guerra. Hoje é o dia de nós batalharmos através da fé e creia no seu milagre. Tudo bem? Oramos ao Senhor. Então, quero que você, neste exato momento, repita assim comigo, ó. Senhor Jesus, em mais um dia, Senhor, e em mais um momento, eu me coloco na Tua presença. Hoje, Senhor, eu quero Te invocar, eu quero Te buscar com toda a minha alma, pois eu creio que o Senhor é o Deus do impossível. E operando o Senhor, nem o mal pode impedir. E já estou profetizando, nem o mal vai impedir a vitória de Deus na minha vida. Jesus, eu quero que, neste momento, agora, Senhor, o Senhor receba aí. Diante do trono da graça, eu me coloco para, hoje, iniciar este dia de oração, clamando pela minha vida sentimental. Eu não quero, Senhor, e não vou viver mais essa derrota. Eu tenho certeza do Deus que eu sirvo. Ele é poderoso. Ele é Jeová, Shabaoth, o Deus da guerra, o poderoso nas batalhas. E eu te peço, Senhor, entra nessa batalha, entra nessa guerra, E, nesta autoridade, eu quero declarar que todos os inimigos, inveja, feitiçaria, bruxarias, encantamentos, toda essa força demoníaca, que traz brigas, discussões, desentendimento, que traz a traição, o adutério, a prostituição, a mentira. Seja expulso agora. Sai. Sai da minha vida sentimental. Solta esta pessoa que está comigo neste relacionamento, neste casamento, e vá embora, demônio. Vá embora, influência maligna. Solta a minha mente, solta a mente dessa pessoa, e vá embora. Senhor, eu quero profetizar a paz, a alegria, a restauração, na minha vida amorosa, na minha vida sentimental. Senhor, Tu és o Deus do impossível. Então, vem. Vem a mim o Teu reino, Senhor, e me abençoe. Me abençoe também, Senhor, pois eu coloco aqui, diante de Ti, Senhor, estas causas, e clamo neste momento. honra, Senhor, esta campanha, honra o meu propósito, e faz o milagre na minha saúde. Arranca com a Tua mão forte, Senhor. Arranca toda a dor, inflamação, infecção, ferida, necrose, Espírito de Deus, faz desaparecer, Tu és o Espírito de vida, faz desaparecer, com o Teu poder, o nódulo, o cisto, o caroço, o mioma, a hérnia, o vírus, o câncer, a bactéria. Tira, Senhor, essa paralisia, a cegueira, a mudez, a surdez, todas as enfermidades, doenças, que estão sobre a minha carne, na minha pele, nos meus ossos, nas juntas, nevos, articulações, no sangue. Limpa, Jesus. Limpa, Jesus. E traz, neste momento, Senhor, a cura, o milagre. Senhor, eu tomo posse para mim, eu recebo agora, pelas pessoas que eu estou orando. Vai lá, Jesus. Cura cada um. Cura. Tu és o Deus, que também tem o nome, de Jeová, Rafa, o Deus que sara. Então, sara-me, e sara essas pessoas. Senhor, não só, sentimentalmente, e na saúde, que eu tenho causas. Quero apresentar também, as causas, financeiras. oh, Jesus, urgente, Pai. Faz um milagre. Faz um milagre urgente, Senhor. Eu não quero viver mais essa miséria, essa pobreza, as dívidas. isso que tira o sono, que tira a paz, a falência, a derrota, o fracasso, a humilhação. Chega, Deus. Chega, Senhor. Eu quero viver na minha vida financeira o melhor de Deus. venha o teu reino. Venha. O teu reino de prosperidade. O teu reino, que a palavra diz que as ruas são de ouro e de cristais. São símbolos da grandeza, da prosperidade. Senhor, alcance agora a minha profissão, o meu trabalho, a minha empresa, aquilo que eu faço pra gerar renda pra mim, pra minha família. Manifesta o teu poder, Senhor. Manifesta neste momento, Senhor. a glória do Senhor. E traz agora, Espírito Santo, traz a confirmação do milagre. Abre as portas, abre os céus e libera sobre mim estas bênçãos sem medidas. Libera, Senhor, a pensão, a indenização, a herança, o benefício. Libera tudo, Senhor. Todas essas causas judiciais liberem ao meu favor, Senhor. Bate, bate o teu martelo e me dê vitória. Em nome de Jesus, Pai, me entrega a vitória. e me honre em nome de Jesus. Senhor, eu também quero que o Senhor visite, alcance agora, Senhor, cada pessoa que faz parte da minha família, cada um dos meus familiares. eu tenho profetizado e vou bater nessa tecla até o milagre acontecer. Eu estou profetizando eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. E quero declarar agora a derrota, o fracasso de toda a ação do mal contra essa palavra. Cada um, Senhor, que está preso, ou até mesmo eu, toca agora com o teu poder. põe nojo das drogas, da bebida alcoólica, do cigarro, põe nojo do crack, nojo da maconha, nojo, Espírito Santo, da cocaína, nojo do êxtase, do narguilê e de todas as outras drogas. Liberta essas pessoas. Que morra de dentro dessa pessoa. Mata Deus. Mata o desejo, a compulsão, a abstinência. Em nome de Jesus. E liberta, Senhor. Espírito Santo, mata também colocando este nojo. Visita cada um familiar. Todos. Todos eles, Deus. Visita. Põe nojo do adultério. Nojo da fornicação. Nojo da pornografia, da pedofilia. Nojo. Nojo, Senhor, do homossexualismo, do lesbianismo, nojo de toda e qualquer prática sexual pecaminosa. E que esses espíritos malignos por trás destes fatores vão embora, saiam, saiam, saiam e saiam em nome de Jesus. Senhor, põe nojo do crime, as pessoas que estão presas no crime. Liberta, Senhor, e traz neste momento, Pai, a mudança para a minha família. Liberta da idolatria, das fentiçarias e de toda força do mal. Cumpre as tuas palavras na minha família em nome de Jesus. Reafirmo eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e Amém. Glória a Deus, irmãos, vocês que chegaram agora na live, muita gente chegou, marque o joinha, deixe o seu like aí, tá bom? Ó, deixa eu informar para vocês também aqui, se vocês desejam vir participar presencialmente, venham estar conosco aqui, Rua Campos Belos, quadra 88, lote 24, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia. Este é o endereço da nossa igreja, comunidade apostólica Cavode, aqui em Aparecida de Goiânia. Se você mora aqui, se você conhece aqui, ou até mesmo não, não importa. Se você vai para o Buriti Shop, porque esses lugares é mais fácil de encontrar pelo Google Maps, pelo Waze, esses aplicativos aí que navegam as estradas afora aí. Se você colocar Buriti Shop e chegar de frente do Buriti Shop, você vai ver um posto de gasolina, você vai ver uma loja chamada Big Lar, você vai ver também ali uma agência do Banco do Brasil. Na rua atrás, de frente desse shopping, na rua atrás, é onde está a nossa igreja. Nós temos cultos aqui, domingo de manhã, 9 horas da manhã, ok? Segunda-feira, 7 e meia da noite e quinta-feira, 7 e meia da noite. Então, eu aguardo você nestes dias, domingo de manhã, 9 horas da manhã, segunda-feira, certo? 7 e meia da noite e quinta-feira também, 7 e meia da noite. Venha participar e estar juntamente aqui conosco, que vai ser bem, você pode ter certeza, tá bom? Amados, olha, rápido, se você não mandou, mande o seu e-mail, tá aqui, os pedidos estão aqui, provavelmente amanhã, eu vou imprimir mais uma leva, mais uma leva, meualtardeoração, arroba gmail.com, este é o número do nosso e-mail para você mandar os seus pedidos das causas impossíveis, tá bom? Mande, por favor, porque nós vamos imprimir, e os últimos sete dias dessa campanha, eu vou estar no monte, viu? Estar no monte, e vai ser benção, pode ter certeza disso, tá? Então, se preparem para levar aí esses pedidos, nós vamos levar esses pedidos para o monte, mande para o nosso e-mail, pastor, não estou conseguindo, mande para o e-mail porque é mais fácil para nós, tá? Mas, se caso você não está conseguindo mandar, então, você pode mandar no nosso WhatsApp, aí, WhatsApp, tá? Mande para esse número, 62-986-10-2866, o que é que eu tenho que mandar, pastor? Você vai mandar suas causas impossíveis, que você está aqui todo dia, falando aqui, pedindo oração, clamando, escrevendo nos comentários, escrevendo aqui quem assiste ao vivo no chat, você vai mandar tudo isso aí escrito para nós, para nós levarmos para o monte, e sete dias lá no monte apresentarmos ao senhor, apesar que todos os dias nós temos apresentado aqui também, tá? Então, fique conectado nisso, fique ligado nisso, porque vai ser bênção de Deus para a sua vida. Amanhã, então, se prepare, eu vou pegar mais uma leva, tanto do e-mail, como também do WhatsApp, ok? Vamos, então, orar. Se você está sentindo alguma dor, se você tem aí um nódulo, um caroço, um cisto, um mioma, uma hérnia, alguma coisa que dá para você, uma enfermidade que dá para você saber que aquele pedido de oração também é em relação às causas impossíveis, tá bom? Então, mande, porque nós estamos imprimindo tudo, tudo, todos, todos, tá bom? Nós vamos fazer mais uma leva amanhã. Se você já mandou, não precisa mandar de novo não, viu, irmão? Irmã, se já mandou, ou está aqui junto com esses aqui, ou eu vou imprimir agora nessa levada agora, tá bom? Então, fique ligado nisso, nós pegamos todos, irmãos, todos, aí você não pode ter dúvida, tá? Então, eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar, ok? Olha, vamos lá então, vamos orar, você vai colocar a mão aonde está a dor ou aonde está a enfermidade, se você por acaso não alcança, né, com a sua mão, coloque a mão no coração, já basta, que Deus vai visitar o seu coração e curar tudo, tá bom? Oramos ao Senhor então, Deus, nesse momento, Pai, estou aqui, Senhor, com todos esses pedidos, Pai, e quero apresentar, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada pessoa, Pai, que está participando, Senhor, dessa campanha, agora, aqueles que vão participar, aqueles que estão fazendo dias, meses, anos depois, não sei, aqueles que vão encontrar nas redes sociais essa campanha, e vai também gerar em Ti milagres impossíveis, Senhor, eu apresento aqui, esses papéis, são pedidos, Senhor, eu apresento aqueles que já nos mandaram e ainda não foram impressos ainda, que estão no WhatsApp, que estão no e-mail, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua misericórdia, manifesta-se agora, Jesus, e responde cada causa, são causas sentimentais, financeiras, familiares, espirituais, Senhor, faz o milagre acontecer na vida do Teu povo, Senhor, toca, essa pessoa agora, Jesus, essa pessoa que está aí, Senhor, gemendo de dor, essa pessoa que não suporta mais essa doença, essa enfermidade, essa pessoa que não suporta mais o tratamento, Senhor, com terapias, com medicamentos, às vezes medicamentos caros, outros medicamentos que são fortes, o efeito colateral desses medicamentos destrói uma parte, porque traz um benefício de um lado e destrói o outro, chega, Senhor, eu quero que neste momento essa pessoa seja tocada pela unção de Jeová, Rafa, o Deus que sara, cura essa pessoa agora, Jesus, e esse espírito enfermo, espírito de enfermidade, espírito de doença, eu te ordeno agora, saia, saia, em nome do Senhor Jesus, saia, leva essa enfermidade chamada lupus, saia, desapareça, esclerose, esclerose múltipla, esclerose amiotrófica lateral, solta essa pessoa agora, saia dos nervos, do organismo dessa pessoa agora, saia, em nome do Senhor Jesus, enxaqueca, dor de cabeça, dor nos olhos, dor no pescoço, na coluna, nas costas, na lombar, dor nos joelhos, dor nos pés, nas pernas, saia, saia, eu te ordeno agora, Deus, essas pessoas, principalmente mulheres, que estão com a sensação das pernas estarem pesadas, são veias, que estão estouradas, é a chamada varize, cura agora, faz até as veias desaparecer, Senhor, cura, essa mulher agora, e mostra para ela, Pai, que o teu poder é real, Senhor, Deus, tem uma outra enfermidade, que eu amaldiçoo ela agora, eu amaldiçoo o Senhor, para secar, como aquela árvore, que o Senhor Jesus amaldiçoou, e secou aquela figueira, uma doença chamada fibromialgia, se tem alguém que me assiste, que me ouve, está com esta doença, recebe neste momento a cura, neste momento o milagre, aonde dói, preste atenção, aonde está doendo, aonde você sente dor, você vai sentir agora queimando, queimando, libera, Senhor, fogo, libera, anjo do Senhor, fogo, serafim, começa a tocar em cada ponto de dor, em cada ponto dolorido, começa a queimar, 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 queimando, 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 Deus está curando pessoas aí, queimando, esta dor, desapareça, desapareça também, os cistos, aonde estão, desapareçam, aonde estão, Senhor, faz desaparecer agora, nódulos, caroços, mioma, hérnia, hérnia de disco, desapareça, bico de papagaio, desapareça, neste momento, para essas pessoas, Senhor, que estão aí, sofrendo, Pai, com essas doenças nos ossos, nas articulações, é reumatismo, reumatismo no sangue, artrite, artrose, osteoporose, ou até mesmo, câncer nos ossos, eu declaro, que esse mal, saia, saia, saia da garganta, câncer, saia do pulmão, câncer, saia do fígado, saia dos rins, saia do pâncreas, câncer, saia agora, aonde você está, câncer, vai embora, da língua, aonde está, o tumor, tumor cerebral, saia, aonde está o tumor, desapareça agora, esse tumor, pois eu estou, profetizando, neste exato momento, o milagre de cura, paralisia, essa pessoa, que está com sequelas, de AVC, toda torta, toda paralisada, recebe fogo, agora, queimando, e Deus está, te devolvendo, os movimentos, neste momento, doenças da alma, tristeza, angústia, solidão, depressão, saia agora, senhor, quantas pessoas, estão aqui, intercedendo, por outras vidas, pelo filho, pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela irmã, pelo amigo, pelo familiar, pelo irmão de igreja, senhor, não importa, pai, eu quero que o senhor, visite todas essas pessoas, pai, pessoas que estão internadas, na UTI, na CTI, pessoas que estão internadas, neste momento, crianças, pai, internadas ali, do neonatal, senhor, toca agora, espírito santo de Deus, e cure essas pessoas, que essas pessoas saiam agora do coma, eu chamo essas pessoas de volta à vida agora, pessoas que receberam o diagnóstico de morte cerebral, torne voltar à vida agora, saia dessa região de catividade, saia agora do cosmo, saia agora do cativeiro, vale da sombra da morte, venha agora para a vida, venha para a lucidez, em nome do senhor Jesus, pai, vai tocando agora, e traz também para a lucidez, pai, essa pessoa que vive, talvez, geralmente, o senhor, é alguém que está intercedendo pelo filho, pelo tio, pelo pai, pela mãe, não sei, senhor, alguém que está intercedendo por alguém que tem um aspecto autista, ou autismo, eu quero que essa pessoa saia desse lugar, porque geralmente eles criam um mundinho para eles viver, é uma prisão espiritual, é um cativeiro espiritual, então eu declaro agora que essas pessoas saiam desse lugar, venham para a lucidez, venham para a realidade, neste exato momento, que haja 100% da percepção da realidade agora, e saiam desse lugar de fantasia, saiam desse lugar de encanto, em nome do senhor Jesus, espíritos que se conectam, a toda a fiação cerebral, aos neurônios, à memória, aos neurotransmissores, neste momento, todo o déficit de proteína, todo o déficit de conexões cerebrais, em nome de Jesus, sejam reparadas agora, reparadas agora, reparadas agora, se você tem uma pessoa, que você está orando, e se ele estiver na sua casa, ou como você ir lá, você vai colocar as mãos, preste atenção, você vai pegar aquele óleo, que nós ungimos aqui numa live, você vai ungir as suas mãos, e vai lá nessa pessoa, que tem qualquer tipo de doença psicológica, ou psicossomática, vai colocar a mão na cabeça dessa pessoa, e guarde essas palavras, vai ficar aqui registrado no vídeo, depois você vem aqui e se esquecer, lembre, anote essas palavras, porque na hora que você colocar as mãos, a cura vai acontecer, você vai dizer assim, em nome de Jesus, eu reconecto agora, cada ligação cerebral, seja agora curado, em nome de Jesus, aí você vai falar, qual é a enfermidade, ou seja, seja curado agora do autismo, seja curado da bipolaridade, do toque, e assim sucessivamente, se é para você, você unge as suas mãos, e coloca as suas mãos na cabeça, e declare isso, vocês vão ver irmãos, vai ter testemunho disso, eu quero que vocês ousem na fé, ah pastor, mas eu estou cheio de pecado, ah pastor, mas esse irmão, é a fé, vai lá, eu estou falando para você ir lá, pode ir lá, debaixo dessa palavra minha, Deus vai cumprir, então você vai colocar a mão, e no decorrer dos dias, você vai ver, que a mudança vai ser extraordinária, se não na hora, vai ser forte, Deus, eu intercedo também pai, pela vida financeira, desses irmãos pai, ouça o senhor, quantas pessoas estão aqui pedindo, para que o processo seja liberado, causas, audiências pai, que estão marcadas, ou que está até lento o processo, está tão lento o senhor, que não marca a audiência, acelera todo esse processo pai, as audiências que já estão marcadas pai, bate o martelo em favor desse meu irmão, dessa minha irmã, honra essa campanha, eu peço por mim senhor, eu peço por ele, honra senhor, o nosso voto, honra a nossa oferta, o nosso sacrifício, honra o nosso genjum, honra senhor, hoje é o vigésimo segundo dia, dessa campanha senhor, honra todas essas orações pai, e bate o martelo, a favor desse meu irmão, dessa minha irmã senhor, faz o milagre acontecer, na vida dele, na vida dela, sabe para que pai, para o teu nome ser glorificado, fora pai, que esse benefício, desse processo liberado, vai abençoar muito, esse meu irmão, vai abençoar muito, essa minha irmã senhor, e quem sabe, essa pessoa pai, fez compromissos, de abençoar a tua obra, até a tua obra, vai sentir o reflexo pai, dessa benção pai, porque tem que cumprir senhor, aquilo que diz a tua palavra, que nós teríamos tanto pai, que iremos emprestar para as nações, só que nós não iremos emprestar, nós iremos doar senhor, nós iremos doar, como o senhor nos ensinou pai, então faz o milagre acontecer pai, na vida desses irmãos, abre a porta de emprego, tira, arranca essa pessoa pai, dessas dívidas, dá um escape, faz a dívida ser perdoada, faz o banco, remover do sistema, a dívida, o débito, tira do SPC, do Serasa o nome pai, dá uma nova chance, para essa pessoa, reconstruir, usa homens, mulheres, usa circunstâncias, para gerar um milagre pai, mas faz o teu poder, se manifestar senhor, arranca desse, da vida desse irmão, dessa irmã, toda a miséria, a pobreza, visita o casamento, visita o namoro, visita o noivado, o homem e a mulher, e que toda essa força demoníaca, que tem lutado, que tem trabalhado, para destruir, saia, e vai embora, deste relacionamento, tudo agora senhor, passamos para o finalzinho agora senhor, tudo, em relação a enfermidades, em relação ao financeiro, a família, ao sentimental, e espiritual, tudo de ruim senhor, que está acontecendo, na vida dessa pessoa, devido a feitiçarias, trabalhos feitos, magia negra, eu dou ordem agora, saia, demônios, demônios que receberam, que foram pagos, percam a força de vocês, e soltem, essas pessoas, soltem, solta ele, solta ela, e vai embora, agora, tudo que você ganhou, na mata virgem, no cemitério, no roncó, na pedreira, na cachoeira, na beira da praia, tudo que foi feito, em seitas, ocultista, ou banda, que embanda, candomblé, magia negra, no voodoo, em todo e qualquer lugar, que é feito, trabalhos, talvez até mesmo, fruto de oração contrária, reza contrária, manta contrário, todo este mal, e todo o legado, de maldição familiar, eu te expulso agora, solta ele, solta ela, solta essa família, e vai embora, em nome de Jesus, saia, leva a dor, leva a enfermidade, leva a miséria, e o problema, em nome de Jesus, amém, e amém, queridos, marque o seu joinha, aí todo mundo, marque o gostei, eu vou ficando por aqui, mais um dia vencido, nessa campanha, mais um dia de benção, eu tenho certeza disso, irmãos, agilize, vamos, vamos, vamos continuar na brecha, agilizem a oração, tudo que você quer alcançar, não desista, não desanima, tá bom, porque Deus vai honrar, cada um de nós, antes de você sair, tem muito mais pessoas, assistindo do que o joinha, marca o joinha aí, e que Deus possa abençoar vocês, quem quiser, vai lá nas descrições, e assista lá, os vídeos que eu indiquei para vocês, da batalha espiritual, e do canal da Letícia, já se inscrevam lá, tá, que Deus abençoe, um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, não se esqueçam, eu amo vocês em Cristo Jesus, fiquem com Deus, em nome de Jesus.